Em Paraíso do Tocantins, a equipe do Corpo de Bombeiros registrou um incêndio, onde um ônibus acabou sendo destruído pelo fogo. Isso aconteceu próximo a TO 080, nas proximidades do Parque do Povo. Os bombeiros foram acionados para atender essa ocorrência e no momento em que chegaram ao local indicado, o veículo estava sendo incendiado. Felizmente, não havia nenhum ocupante no interior do ônibus. O condutor do ônibus informou aos militares que estava conduzindo tranquilamente o veículo com os passageiros, até que, de repente, pelo retrovisor, ele observou o início de uma fumaça na parte do motor do veículo. Rapidamente, ele parou ali as margens da rodovia e orientou que todo mundo saísse de dentro do ônibus. Foi só o tempo dessas pessoas saírem do interior do veículo e as chamas se alastraram. A equipe do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, então, iniciou os procedimentos para acabar com as chamas. A perícia também compareceu ao local e somente esse laudo irá apontar as causas desse incêndio. Felizmente, ninguém se feriu.